Olá, eu sou o Mírio, que hoje vai falar sobre o diabão, sobre a moça que namora vários aposentados e ainda a história da mulher que está processando a empresa, onde ela trabalha, por ela não trabalhar há 20 anos. Assiste esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo, você vai pensar se fosse eu, ia estar de boa não trabalhar por 20 anos e só receber salário. Vamos ao vídeo. Ah, se começar já sabe, assim que terminar esse vídeo, você vai fazer o quê? Verifica se continua inscrito no canal, deixa o seu like e vai conhecer o Lar Freaklar, nosso canal de daily vlogs e também FreakTV, onde tem assuntos ufológicos, sobrenatural, casos criminais, desaparecimentos e várias histórias para você poder assistir. Então, terminando aqui, vai lá e verifica agora se você continua inscrito no canal. Para começar esse vídeo, vamos falar de uma notícia um tanto quanto diferente, né? Apesar de eu já ter falado algo sobre esse assunto aqui. Nós vamos falar sobre o Diabão, um tatuador brasileiro, que eu já falei antes sobre ele aqui nesse canal, mas que agora acaba de oficializar a sua identidade única. Esse aí, agora é o Diabão Faro do Prado. Esse é o nome que está na carteira de identidade desse tatuador, que inclusive entrou para o Guinness Book com o maior número de implantes na cabeça. Antes, ele era conhecido como Michel Prado, mas decidiu que era hora de oficializar o apelido que o acompanha há anos. Tudo começou porque o Michel, ou melhor, o Diabão, sempre foi um apaixonado por modificações corporais. Ele era morador de Praia Grande, no litoral de São Paulo, não sei se ainda mora lá. Mas ele disse que enfrentou muito preconceito nas ruas por conta das suas tatuagens e dos seus piercings, mas não se deixou abater e transformou essa adversidade em força para se tornar uma referência no mundo das modificações corporais. Com dezenas de implantes em forma de chifre na cabeça e mais de 80% do corpo tatuado, o Diabão conquistou o título de recordista do Guinness Book. Mas a transformação não é só física. Ele também sentiu que precisava de uma mudança interna e por isso decidiu entrar na justiça para trocar o seu nome de nascimento. Nas palavras dele, abre aspas, eu percebi que já não era mais a mesma pessoa, tanto por dentro quanto por fora. Me sinto realizado. Fecha aspas. A decisão judicial que permitiu a mudança do nome na certidão de nascimento saiu em abril de 2024, mas foi só recentemente que ele conseguiu atualizar o seu RG, a sua identidade. Mas por que Diabão? O nome pode parecer assustador, mas ele explicou que a sua aparência sinistra não tem nada a ver com uma figura maligna. Ele como cristão, inclusive, acredita que o Diabo não tem uma aparência caricata de chifres e garras, mas sim um visual considerado bonito. E chegou a dizer, abre aspas, as pessoas têm essa ideia porque veem a minha modificação dentro do sinistro, que é algo que me atrai. Alguns acreditam que eu quero parecer com o Diabo, ou que eu tenho uma religiosidade satânica, mas é o contrário disso. Fecha aspas. Essa mudança de nome foi uma grande realização para ele, que agora se sente completo com a sua nova identidade, e as mudanças dele não param por aí. Ele já planeja atualizar também o seu passaporte com o novo nome e continuar a sua jornada de modificações corporais ao lado da sua esposa, Carol Prado, conhecida como Mulher Demônia. Juntos, eles têm mais de 60 procedimentos de modificações extremas, incluindo tatuagem nos olhos, língua bifurcada e até remoção de partes do corpo. Para quem está perguntando como é possível mudar o nome para Diabão no Brasil, agora é possível. A Lei Federal 14.382 de 2022 facilita esse processo. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode solicitar a alteração do primeiro nome, uma vez, sem necessidade de justificativa. É só comparecer num cartório de registro civil, com RG e CPF, e pagar a taxa correspondente para mudar o nome. Mas me conta o que vocês acharam dessa transformação incrível do nome de Michel para Diabão. Você já pensou em mudar de nome ou fazer uma modificação corporal radical? Comenta aqui embaixo. E para continuar, vamos mudar de assunto, vamos falar agora da moça que está namorando sete, ao mesmo tempo sete aposentados, senhorzinhos. E está gerando polêmica. É uma jovem colombiana envolvida em um relacionamento poliamoroso com esses homens, que está sendo acusada de tirar proveito financeiro desses idosos. Ela é de Barranquilla, o nome dela é Lina, e ela se tornou assunto em todo o país depois da sua história em comum. Ela conta que depois de uma série de relacionamentos decepcionantes com homens da sua idade, ela percebeu que poderia alcançar estabilidade emocional e financeira de uma forma mais fácil se ela focasse em aposentados. Refletindo após mais um relacionamento fracassado, a Lina lembrou-se de que o marido idoso da sua vizinha sempre flertava com ela e entendeu que ela era muito mais desejável para aposentados do que para homens jovens, porque aqueles senhores fariam qualquer coisa para estar com uma mulher da sua idade. Então ela começou a passar mais tempo em parques e outros lugares onde homens idosos solitários costumam se reunir. E agora ela está num relacionamento poliamoroso com sete aposentados que a sustentam financeiramente. Em uma entrevista, ela chegou a falar É bom porque eu não preciso pedir nada para os velhos, eles me dão tudo porque na idade deles eles não vão conseguir uma mulher como eu. Ou então que eu decidi procurar velhos aposentados. Fecha aspas. Ela fala que eles conseguem mantê-la feliz o tempo todo. Os sete namorados dela são Carlos, Simão, Jesus, Pablo, Manuel e outros dois que não quiseram revelar um nome. Mas eles sabem um dos outros e supostamente estão de acordo em compartilhar o amor da jovem. Eles são responsáveis por cobrir as despesas da Lina, ajudá-la com as tarefas domésticas, como limpeza, lavar roupa, cozinhar e competem também pelo seu afeto. Descrevendo seu arranjo poliamoroso mais como um negócio do que um relacionamento, a Lina explicou que recompensa os namorados pela generosidade compartilhando a cama mais frequentemente com aqueles que lhe dão mais dinheiro a cada mês. A história dela recentemente viralizou e a reação do público obviamente foi variada. Alguns acham que ela deveria estar na cadeia porque ela tira vantagem de idosos e outros acham que ela na verdade é bem astuta e a parabenizam por encontrar uma forma fácil de alcançar estabilidade financeira. Ela fala que ela não se importa com o que as pessoas pensam e alega que enquanto ela e seus parceiros estiverem de boa com essa história, nada mais importa. O que você acha? Você acha que ela está se aproveitando de idosos? Ou está certa ela? Se os velhinhos querem pagar, que pague. Comenta aqui embaixo. E tem mais uma história pra gente falar hoje que é da mulher que está processando a empresa que ela é contratada por pagá-la pra não fazer nada durante 20 anos. Essa é a história de uma mulher francesa que está processando uma gigante das telecomunicações, a Orange, por assédio moral e discriminação no trabalho, acusando a empresa de pagá-la por 20 anos sem lhe dar nenhuma tarefa. A princípio a gente até pensa que é bom, né? Imagina a empresa te pagar pra não trabalhar 20 anos sem precisar trabalhar, sem fazer nada na empresa. Mas ao mesmo tempo, de repente, se é um trabalho que você gosta de fazer, pode realmente ser entediante. Imagina, é um negócio que você gosta muito de fazer, aí a empresa fala, eu vou te pagar então, mas não precisa fazer isso não. Fica só de boa, hein? Não faça isso. Só fica de boa aí, tá bom? Não é? Ao mesmo tempo que é bom, é ruim? Pois é. Se você pensar, sei lá, um mês, um mês e meio, dois meses, ok. Agora, depois de 20 anos, realmente, se é uma coisa que você gosta de fazer, eu acho que vira um problema. Essa mulher, a Laurence, foi contratada como funcionária pública pela France Telecom em 93, antes da empresa ser adquirida pela Orange. Quem contratou ela, sabia que ela era hemiplégica. Ela tem paralisia parcial do rosto e dos membros. Ela passa por isso desde o seu nascimento e, quando ela foi contratada, eles ofereceram pra ela uma posição adaptada às suas condições médicas. Ela trabalhou então como secretária e no departamento de RH até 2002, quando ela pediu transferência pra outra região da França. O pedido dela foi aprovado, mas um novo local de trabalho não era adequado às suas necessidades. E um relatório de medicina ocupacional confirmou que a posição não era adequada pra ela. Apesar disso, a empresa, supostamente, não quis fazer nenhum ajuste pra ela realizar o seu trabalho, preferindo pagar o salário dela pelos próximos 20 anos sem que ela precisasse fazer nenhuma tarefa. Apesar dos esforços da empresa em ignorar as reclamações da mulher, ela fez o possível pra relatar essa situação ao governo e às autoridades em uma luta contra a discriminação, porque ela se sentiu discriminada. Todo mundo trabalha normalmente na empresa, recebe o salário que ela recebe, mas a empresa preferiu pagar ela o salário do que adaptar o local de trabalho dela. Em 2015, um mediador da empresa ficou responsável por resolver a situação, mas as coisas não melhoraram. A empresa continuou a pagar sem dar nenhuma tarefa pra ela. Os advogados afirmam que a empresa tá tentando, na verdade, coagi-la a pedir demissão. E um advogado da Lawrence chegou a dizer, abre aspas, eles preferem pagá-la do que fazer ela trabalhar. Acrescentando que a mulher entrou com uma queixa contra a empresa e quatro dos gerentes dela por assédio moral e discriminação no trabalho vinculados à sua condição de saúde. Numa entrevista, o advogado também falou, abre aspas, trabalhar para uma pessoa com deficiência significa ter um lugar na sociedade, reconhecimento, laços sociais que são criados, fecha aspas. A Lawrence, então, foi privada de tudo isso ao ser colocada numa posição por 20 anos, sem realizar nenhuma tarefa, aonde a empresa espera que ela peça demissão. Um jornal francês entrou em contato com a empresa sobre esse caso. A empresa afirmou que fez de tudo pra garantir que a mulher trabalhasse nas melhores condições possíveis e também alegou ter levado em conta a situação pessoal da mulher, além de pagar o seu salário integralmente e outras ajudas não reembolsáveis. Falaram também que existe também um planejamento de adaptação do local de trabalho dela, mas até o momento isso não se concretizou, porque pra eles a funcionária é considerada regularmente de licença médica. Por fim, não tem outra explicação do que a empresa prefere continuar pagando o salário da mulher por 20 anos do que adaptar o local de trabalho dela pra que ela exerça as suas funções pelas quais ela é contratada. O que você acha dessa história toda? Você acha que é legal não receber, aliás, não receber nenhuma tarefa por 20 anos e receber o salário por 20 anos, não precisar trabalhar? Ou você concorda com a ideia dela de que isso tá impedindo de que ela se sinta bem consigo mesma, mesmo que tenha um lugar na sociedade, um trabalho e tal, porque a empresa paga o salário dela, mas não manda ela trabalhar, como se ela não fosse capaz de exercer a função dela. Comenta aqui embaixo, e você imaginar que a mulher tá namorando sete aposentados e que o Michel conseguiu mudar o nome para Diabão, o Diabão agora é o Diabão, né? Porque Diabão antes era apelido, agora é nome, o Diabão você pode falar agora. Sabe o Diabão? Pois é, então, agora é o Diabão. Não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixa o seu like, espero que você tenha gostado, assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo e tchau!